Olá pessoal, estamos aqui para fechar o capítulo 3 de Coletânea de Horrores Chamada de Kutub 3ª edição, esse cenário criado exclusivamente aqui no canal, na casa Nedlow RPG Para esse sistema que foi lançado aqui no Brasil pela New Order Editora Comigo estão Guilherme Pikachu como Július Lassá Temos Leandro Zombie como Hachi Bennett e o Favis como Harry Madson O que? O que? O que aconteceu? Onde está Douglas? O Douglas? Onde está Sarah? Sarah, felizmente ou infelizmente, eu acho que felizmente É a única personagem que dá para dar uma pausa na linha temporal dela Enquanto a gente faz outras coisas e nesse caso porque o Dogget está doente E a gente falou, repouso, melhore para voltar com os dados super balanceados Eu ia falar que o Cthulhu comeu, mas já que você quis explicar, tudo bem Na verdade foi a revolta do mestre com as partidas passadas, os últimos rolamentos Aí falou, não, hoje não, eu quero fazer uma TPK aqui e tiro o Douglas É, pode ser, né? Então vamos fechar o arco do capítulo 3 Sacrifício com o Guilherme, com o Leandro e com o Favis, tá certo? Antes disso, por favor, pessoal, clique em gostei, compartilhe com seus amigos Se vocês gostam desse conteúdo da casa NerdLol, não deixe de fazer isso Se você está passando por aqui, deixe um gostei, depois volte para assistir E se não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho E na descrição desse vídeo tem links que podem ajudar o canal ainda mais Entre eles, nosso padrinho Seja um padrinho ou madrinho da casa NerdLol Vai no link, veja os benefícios e escolha o que achar que é mais interessante para você, tá certo? Olha, na edição desse vídeo, quando esse vídeo sair Eu acho que o artigo do Western Legends vai estar no ar E aí, Pikachu, vai estar? Já está Saiu hoje Então já está o artigo do Western Legends Zumbi, o que você tem de novidades aí nessa linha temporal que é esse momento de apresentação? Eu não faço a menor ideia Isso aí é planejamento? Isso aí é organização? Não temos Também está em falta Mas ZumbiCast, o que tem? O que você acha que está aí do ZumbiCast? Então, nós tivemos um Top 5 com o querido Rafael Falamos aqui sobre Top 5 melhores... Eu esqueci o que era Eu creio que ele estava lembrado Então foi pausa dramática Foi sequela mesmo, Dorgas Foi um Top 5 de jogos para dois jogadores Gravamos com o Rafael, o Karen Pikachu está me quebrando, para de rir, pô Não é isso aí que você mandou Foi um Top 5 de Top 5 Com os melhores Top 5 Os melhores Top 5 que já tiveram na nossa vida Foi, ó Top E também tivemos uma continuação Acerca de um tema sobre preços e jogos de tabuleiro E nós tivemos também um ZumbiCast com o Rafael também O Rafael Sanzio O Rafael Coelho Karen e eu Falando sobre Se o hobby é realmente caro ou não Então... Esse ZumbiCast está do baralho Muito bom Ele fez uma derivação, né? A gente começou com o Top 5 de jogos baratos Aí começou o assunto e fez Para, para, para Não gaste conteúdo E a gente fez esse ZumbiCast Exatamente A gente fez um... Uma lista de jogos, né? Para você fazer uma compra sem gastar muito E no meio da pauta que a gente estava montando Que a pauta é Collab Todo mundo vai falando e a gente vai montando junto Surgiu uma discussão O hobby é caro? Ou o hobby é barato? E a gente, olha Vamos fracionar Vamos fazer uma pauta só De dicas de jogos de tabuleiros baratos Então tem 12 opções Para vocês poderem comprar Gastando menos de 200 reais Para quem fala que o hobby É muito caro Que o hobby é impossível E... Dando sequência no assunto A gente debate sobre Se o hobby realmente é caro Ou Se você que não está sabendo procurar Provavelmente já está na NipoTV E é isso, pessoal Você assiste É para você ver Como a gente analisa A ocorrência dos jogos Dos board games Nacionais Essa piada não vai morrer nunca Não vai A gente não pode deixar morrer Fabs Fabuloso Como é que você está, cara? Está tudo bem? Tudo em ordem? Bem-vindo Bom demais, meu querido Então Convidar vocês Que estão assistindo aí A dar um pulinho lá no site Do Covil E ver uma Resenha Que eu escrevi Sobre o Lords of Zedit Ah, tá Não, não é a Dara Não Não é sobre a Dara Eu Olha Por incrível que pareça Eu amo a Dara Mas De vez em quando Vem esses Esses insights Assim Puxa Eu tenho que escrever Alguma coisa E aí O jogo Que vem na cabeça Aquele jogo Que está ali Martelando Aquele jogo forte Olha ele aí Lords of Zedit Gente Que jogão Eu espero que o meu texto Faça justiça A quão bom esse jogo é Então dá uma conferidinha lá Dá uma moral Deixa um comentário A gente conversar um pouquinho Tirar alguma dúvida Valeu Lá no site do Covil Muito obrigado Então pronto pessoal Agora vamos Fechar O arco Do capítulo 3 Que eu tenho quase certeza Que vai fechar Mas vai Vai fechar Com Arte Július E Harry Muitas emoções Nesse episódio Viu gente Vamos pra abertura Tchau 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 As cortinas estão em breve se fechando O momento do aplauso A turma Do Thomas Barrow Que eles quererem invadir o sanatório Oxygen Para resgatar a filha dele E aí Nessa ida Os planos não saem como O planejado No meio do processo Július Lassar Ele Acorda desorientado Não sabe o que está acontecendo Ele vê a única pessoa Assim Que ele reconhece Que é o Harry Madson E Mais por Tentar Deixar as coisas Ainda sob controle Ele acompanha O pessoal Para O sanatório Oxygen Ele ainda não tem ciência Das coisas que realmente estão acontecendo Se o que eles estão dizendo É verdade ou não Mas Ele resolve Seguir adiante Com o pessoal Para Manter a ordem Né E Quando eles estão Chegando no sanatório Eles invadem O local Mas a porta O portão de ferro É muito Forte E isso faz com que o carro Fique preso E só quem consegue passar A tempo É o Harry E O Július Lassar Com o Thomas Barrow Conseguindo Tirar ele do carro Antes que o próprio carro exploda Quando houve a explosão O Portão Ele se iluminou E Acredito que Július Lassar e Harry Não passaram no teste De sanidade E viram um símbolo Em fogo Moldando-se no ar Moldando-se no ar Além disso Eles percebem que Os céus também Estão ficando em tons Amarelados E com nuvens É Se ajuntando Em todo A partir de cima Da área Do sanatório Oxley Enquanto isso Archibald Bennett Segue com seu plano De fuga E percebe Que o ritual Não é Um ritual Mais uma vez Só sobre Pessoas peladas Ele vê Começa a ver Que Está acontecendo Um sacrifício E aí Mulheres De ambos os lados Cortam Aos pescoços Dos pacientes Que ele percebe Que são pacientes Que não são pacientes Normais Não são pacientes Abastados Maltrapilhos Como O próprio arte E outros Que tem roupas Comuns De aldeões E aí Aproveitando Um momento De De êxtase Do Do ritual E conseguindo Se concentrar Porque também O próprio ritual E o miasba Do lugar Estava encantando O próprio arte Ele consegue Escapar E lembrar Do Vou dizer pacto Não vou dizer pacto E lembrar Do acordo Que ele fez Com aquela entidade Em seu quarto Para fugir Que era conseguir O livro Que estava na mão Daquele líder cultista E a arte avança E consegue pular Em cima Do líder cultista E ele derruba O livro Enquanto a arte Está em cima dele E agora A gente retoma Para Júlio Zassar E Harry Madison Harry entrega Se isso é Uma boa ideia Ou não Madison Apesar de ser Um bom Atirador Ele aparentemente Não quer Se manter Nessa vibe Da violência E ele entrega Prontamente Para o policial Júlio Zassar Seu riff Na verdade Não é o riff dele Mas o pessoal Entregou para ele E Thomas Barrow Sai Disparada Para a ala 3 Enquanto isso O portão Está em chamas E o grupo Que o Thomas Barrow Trouxe Não pode atravessar O portão Então provavelmente Ou eles estão Cuidando daquele Pobre Rapaz Que explodiu Em chamas Ou eles estão Vendo alguma maneira De invadir O sanatório office Vocês não conseguem Ver por causa Das chamas Eu só quero Deixar uma coisa Claro Eu não peguei O riff Não É acho Que ele não Pegou Não Ele ia me Entregar O riff Eu falei Que não Por ele atirar Porque eu estava Com os dois Coquetel Molotov Na mão Então pronto Então você não pegou O riff Você mostrou O molotov E aí Desculpa pessoal É um tempinho Que faz Que a gente joga Aí até o mestre Esquece E como eu não editei O último RPG ainda Eu não Fui forçado A relembrar Mas enfim Júlio Zassá O homem do molotov Está correndo Porque ele chegou A cogitar Ir para O carro da polícia Que está no estacionamento Lá do outro lado Só que o Thomas Barrow Já partiu para cima E aí O que vocês fazem? Cara Eu continuo correndo Junto com ele Você já falou Que parece que Do portão Eu já começo A ouvir o cântico Alguma coisa assim Não é? Aí eu já começo A achar aquilo ali Muito estranho Está acontecendo ali Eu já saio correndo Naquela direção As nuvens Amareladas As nuvens amareladas O portão Pegando fogo De uma maneira esquisita E na Alatriz Você vê Porque eu já descrevi Alatriz várias vezes Que parece um Um triângulo assim Aí de longe Você vê algo Emanando Lá de dentro Eu vejo aquilo Cara Fico preocupadíssimo Eu saio correndo E pensando no pior Eu olho o Molotov E força minha mente A não fazer nenhuma bobagem Porque dependendo Dependendo do nível De bobagem Eu pego aquilo ali E falo Não Vai ser numa hora certa E saio correndo E claro Esperando ver o que é Afinal Eu sou um policial também Ao mesmo tempo Que eu fiquei dividido Para ajudar o cara A salvar a filha dele Eu quero ver Onde que as caras Vão fazer também Porque dependendo Se você for maluquista A cabeça dele Eu sou obrigado A prender ele Harry E você Você está vendo O Július Correndo Não vê esse monte De pensamento Mas ele está Decidido Avançando Atrás do Thomas Barrel E você Eu estou O Harry Também está Seguindo O Július Ele está Preocupado Especialmente Com a Greta Que é a filha Do Thomas Barrel E a preocupação Que passa Pela cabeça dele É se Ele precisar Atirar em alguém Se ele vai conseguir E ele vai E dá uma olhada Para o rifle Enquanto corre Tenta não lembrar Do que ele Testemunhou na guerra E segue em frente E nesse momento De você Indo até lá Correndo Com o rifle Você tem flashes Flashes na sua mente Mas não da guerra Você tem flashes Do olhar Lacivo De William Você tem Flashes De Eugênia Frigg Dando um sorriso Sedutor Você tem o O olhar De Phineas Oxley Quando ele Sugere para você Qual você Prefere Quando passou Aquelas duas Duas enfermeiras E você Por um momento Quando você está Correndo Por um momento Você acha Que alguma coisa Bateu no seu rosto Algo meio Aveludado E você Bate Assim O olho Olha Assim Mas Só de vislumbre Você parece Que viu Um tecido Amarelo Passando pelo seu rosto Ai Eu dou uma olhada Para o Júlio Se ele continua Correndo Na minha frente Numa boa Tudo Uma boa Eu vou dar uma olhada Em volta Assim Se eu vejo Alguma coisa Encontrar Alguém Vai lá Opa Sucesso extremo Menino Então Você tem 28 Encontrar Saiu Sucesso extremo 3 3 Que às vezes Nem isso é bom Tá É Seguinte Você dá uma olhada Em volta Você está procurando Especificamente Algo que Fez você Remeter Esse veludo Né Você está procurando Especificamente por isso Ó É Você olha Olha E quando você percebe Que está chegando Próximo da ala 3 Você vê É Os tecidos Você vê Na verdade Você vê uma fumaça Aí depois você percebe Que essa fumaça Não é fumaça Você percebe Que Não tem A parte de cima Do teto da ala 3 Que não é Um vão aberto Vocês não sabem Mas é Né Aí imagina Como se fosse Um caldeirão Borbulhando Uma fumacinha Dá pra encender O miasma Saindo de dentro Sim Aí você vê Esse miasma Achando que era fumaça Aí de repente Você vê que ele tem Um tom amarelado E aí Quando vai surgindo De cima Você vê Um Uma Uma coisa Você não sabe Descrever o que é Mas é um Uma coisa Espectral Por enquanto E ela Ela pode ter Você acha que ela tem Cinco Seis metros Porque pelo Posicionamento seu Você deveria estar vendo ela pequena Mas você acha que ela é grande E encapuzada Com um tecido amarelo Sobre ela E aí você vê ela surgindo No meio Da ala 3 Por cima Né E essa Fumaça Que antes você achava Que era fumaça Agora você vê que é Um tecido translúcido amarelo Que está se espalhando Pelo sanatório Pelo campo do sanatório E você vê Thomas Barrow Passando por dentro Desse tecido E o tecido Batendo assim Normal Sanidade Faça um teste Sanidade É Aquilo que o Rafa falou Né Às vezes você encontrar Mais do que você queria É complicado É Aí aí Na sanidade Eu tive aquela falha Marota né Pronto Agora rola Um dedé Um vinte Não mas aí rola Só um dedé Um dedé Uh Que lindo Que maravilhoso Fábio se você rolou Dez Isso faz um Surto De loucura Então O Pikachu agora Ele está com a Sabelinha aí Marota Tá bom Então rola um dedé Fábio Vamos lá Dois Bom E o número dois O nosso querido Fábio Está com Deficiência Psicosomática Psicosomática Eita De forma Psicosomática O investigador Fica cego Surdo Ou perde a capacidade De usar um ou mais membros Por um dedéz rodadas Que beleza Vamos rolar mais um dedéz Para saber quanto tempo E aí Rola um dedéz Para saber quantos rodadas Uma rodada Então Vamos lá Aí você começa a ver Essas Esse tecido Espalhando por todo canto E você vê que esse tecido Entra nos seus olhos Bocas Nariz Ouvidos E você Senta o seu corpo Se arquear Completamente E você cai no chão Babando Na adrenalina Do processo Július não percebe Nem Thomas Muito menos Thomas Barrow Os dois já estão correndo lá E Július está achando Que tem cobertura Vai ser bonito O que eu falo Atira naquele cara Olhar para trás Não tem ninguém Vai ficar igual de outra volta Arte Você cai em cima Do cultista E ele É um Homem que está com os óculos Meus Bagunçados Porque você empurrou ele Ele tenta Ele nem Ele tem um Cotoco de braço Bem pequenininho assim Tentando evitar você Mas ele está Tentando pegar o livro E ele grita Com você Idiota Eu preciso acabar Vai ser pior Caguei O que é que você faz? Cara Eu vou Eu não me Eu estava com alguma coisa Na minha mão Não Você não tem nada não Tá Cara Eu vou Pega o livro E bate nele Com o livro Não A minha ideia é a seguinte Eu vou usar o cara Eu vou escalar Pelo cara E eu vou pegar o livro Enquanto eu estou escalando Eu estou empurrando ele para baixo E eu vou pegar o livro Então fica esse engafiamento de vocês dois Ele Né Assim Cara Eu vou aproveitar Ele não tem Assim Ele não tem Muito Desenvoltura no Embate físico Isso Você rapidamente Está Escalando Depois de tantas porradas E surras que você levou Você está olhando Assim Eita Isso aqui Isso aqui É É de boa Vou dar-lhe uma bica na cara Você dá um chute na cara dele E vai falar fofo por uma semana O óculos dele vai para trás E ele se afasta De tão fácil É que você consegue bater nele E você corre até o livro E você Pega o livro O livro está quente Faça um teste de construção Por favor Puta do laço Você Senta a sua mão Esquentar 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 E você Meio que Acha que Ela vai derreter Mas sua perseverança E vontade de sobreviver Maior E você continua segurando o livro Você Começa a se erguer Assim E olha Para o lado E você vê As mulheres Elas meio que estão em transe Elas continuam Passando Passando a faca Nas pessoas Eu lembro que você Ainda tinha uma coluna De pessoas Antes de você Tipo Você fez logo No início Então Elas ainda estão Caminhando para essa coluna Das pessoas Antes de ir para Coluna que tem uma pessoa E coluna que não tem você E a principal Que está a menina Ela está Na verdade Quando você pegou o livro Você está vendo Do lado Só existe uma coluna Assim Grande Como eu falei anteriormente Ela está Brilhando Com os símbolos Em amarelo E a menina está Presa assim Chorando muito Ela é uma menina Loura De cabelos longos Mas assim Você Até agora Você quer sobreviver E o cultista Na perto do pedestal Ele está Tentando se levantar Vem cá Tinha Tinha alguma menina Nessa área Ou não Era só o cultista mesmo Ou um livro Nessa área Nessa área Como assim Livre Leve Solto Não Havia Alguma menina Como se estivesse No altar De sacrifício Ou não 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 foi Que nem Aquela vez Que você Você está A craque De ritual Dessa vez Dessa vez Não foi No estilo Pedestal Tá Dessa vez Você só vê De diferente Essa menina Numa das colunas Principais Na coluna Principal Gente É a imagem Que tem aí No roguinho Dessas colunas Aí ela está Nessa da ponta Aqui Tá O cara está levantando É Ele está às 11 Levantando Meu irmão Eu vou correr Em direção a ele Eu vou pegar o livro Vou dar ele Uma pranchada Nos cornos Pra ele voltar Pro chão Mas sabe Sabe aquela Cacetada assim Que você pega Direto Aqui Pronto Agora Você faz O teste De combate Vamos lá Foi uma boa ideia Eu não sei Faça com Vantagem Tá Eu considero Isso soco Como é que eu faço Faça brawl Só o teste De brawl Ah tá Então deixa eu voltar Para a perícia É porque você Está usando um negócio Diferente aí Entendi Quanto será que é O dano De um livro Mas é com Um bônus Ah é verdade Você clica no bônus E a gente vê O que é o outro Número que vai sair Mesma coisa Então quando você Está indo Com Tu passando Abijinho Oi É Eu posso tentar forçar Pode O que é que você vai Fazer de diferente Ou vai fazer a mesma coisa Eu só quero uma explicação Para eu tentar forçar Você está indo Correndo com o livro Só que Você vê que Acho que não vai dar tempo Acho que ele vai se Preparar melhor Para se pegar Eu vou arremessar o livro Na cara dele É um bumerangue Pá Aí volta Pega de volta Eu estou correndo Em direção a ele Com o máximo de velocidade Que as minhas diminutas pernas Me permitem fazer Na hora que eu vejo Que ele está levantando Cara Eu vou dar aquela girada Eu vou arremessar o livro Na cara dele É Então faça De novo o teste Só que não Isso tem chance De dar tanta merda Não tem vantagem Não tem nada É só o teste Puta que pariu É Perdi a minha vantagem Então quando você está Jogando E olha Quando é forçado Você sabe o que acontece Quando você joga o livro Você Quando está jogando o livro Você percebe Que você fez uma besteira Porque você olha assim Eu tenho um livro Ele estava zonzo Por que minha sede De querer matar pessoas Ou fazer as pessoas Ficarem É Lascadas Foi maior do que O meu bom senso Eu estava Tudo certo Livro Nocauteado Podia fugir Na minha cabeça Fussurou perfeitamente bem E aí quando você vai jogar Você joga E você vê aquela cena Em câmera lenta Você joga Aí você vê o livro Indo embora Aí você pensando Mas eu preciso do livro Aí o livro vai embora Passa por cima Da cabeça dele E cai no centro Do Do ritual Do ritual não Da ala 3 Só que isso Não é a parte ruim A parte ruim É que quando você está jogando E virando o rosto Você está vendo um soco Indo na sua cara Um dos homens Que cuida da Da proteção dali Não está em êxtase Esse Estava bem Ele vai ali Acertar um golpe Com vantagem Eu posso tentar me esquivar Alguma coisa assim Sim, sim Você vai decidir Se você vai contra-atacar Ou se você vai Esquivar Se for esquivar Se o seu sucesso For igual ao dele Você escapa Contra-ataque Porque se for maior Você bate nele Ao invés dele te bater Deixa eu ver Qual é a minha esquiva Porque a minha esquiva também Cara, eu vou tentar esquivar Beleza Deixa eu só Vamos lá Então você vai esquivar, né? Vou Então eu só vou Atacar você Acho que o pessoal de casa viu O pessoal de casa viu Tá Vai lá Joga a sua esquiva Sucesso É Infelizmente Tirou um Extremo sucesso Um soco bem dado Na sua venta Pá É Você E você senta aquele Crack, sabe? Quando você tá correndo Aí você vê O seu nariz voltando E aqueles bichos assim E você deslizando E caindo pra trás Você vai levar É Anota aí Você tá com quanto de vida? Deixa eu abrir aqui Ah Dez Pronto Perdeu seis Ui Foi uma porrada Digna de Júlio Zatar E com isso você dobra E cai no chão Com porrada acima de cinco Num golpe só Anote ferido gravemente Você ficou totalmente zonzo E aí suas Testes de habilidade São com desvantagem Agora Tá notado E aí você cai no chão Pra trás E quando O segurança Ele tá bem Acima de você Você vê o De lado assim Meus zonzo Você vê o Cortista Ele subindo Ele chega lá Antes que E de repente Você escuta A porta se abrindo Mas como você tá Deitado Você não sabe O que que tá acontecendo Júlio Júlio Thomas Barrow Ele não é tão forte Ele tá bem Machucado E ele tá Chegando na porta dupla Da ala três E ele tá tentando Arrombar a porta Eu mando um Deixa Chega pro lado Homem E eu vou com O que que eu tenho Que é Força e tamanho Vá lá Teste de força Pode ser tamanho não Mas porque também Faz sentido Sou grande Ou não Isso é força Porque até hoje Eu não entendi Qual que é a diferença De força e tamanho Ah por que não Porque aqui na minha ficha Eu tenho aqui É Tamanho Tipo força Força, constituição Tamanho Destreza e aparência Tamanho é pra calcular Alguns danos E algumas coisas Que você tem Ah tá Então é força É força Extremo sucesso Menino Você Arromba Aqui Sai daqui Garoto A porta se abre E o que você vê É uma visão Totalmente Sem sentido O lugar É um lugar Normal Não Assim Estruturalmente É normal Só que aí Essas colunas Que antes Passariam despercebidas Por alguém Numa estrutura Agora elas estão brilhando Com esses símbolos Amarelos E no meio Você vê uma névoa E você vê Pessoas Amarradas Nas colunas Com as gargantas Cortadas Duas mulheres Nuas Uma em cada lado Cortando mais Uma coluna De pessoas Lá na frente Lá na frente Você vê Uma coluna Principal E você Acha Que vê Uma garota Faça um teste De encontrar Para eu ver O quão bem Você enxerga Não é isso? Isso 73 Foi uma falha Vai forçar? Não 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 vai Não Cara Eu quero falar Com a senhora O seguinte É nem questão Que eu Não quero forçar É questão Que eu acho Que para o Július Nem faz sentido Cara Ele abre a porta Com galera Com garganta cortada Mulher desfilando Com faca Ele é um policial Vai chegar Quem está ali primeiro Não vai ficar caçando Pessoa no terreno E aí O que você está fazendo Então Assim Na verdade Eu não sei Esse teste Eu não vejo mais É isso que eu quero saber Eu vejo o homem armado Porque esse é o primeiro ponto O perigo Assim Pronto Como você não forçou E nem fez nada Você chegou Vê essa cena E você meio que fica Parado Parado Não Você fica Você se perde Na primeira imagem Que são as mulheres nuas De costas Para você Cortando as pessoas Naquela Terceira Terceira dupla De colunas Só falta mais duas colunas Que só tem uma pessoa Não Só falta mais duas colunas Antes de chegar da principal Então fechou Eu vou já chegar Batendo na primeira mulher Que eu estou vendo Com a faca Ela está longe Você tem que Você gasta todo o seu turno Para você chegar nela Então fechou Eu vou Tipo assim Correndo Para lá Para frente Alguma dessas É sua filha Que estão Cortando a garganta Vamos homem Atire Faça algo E Eu falo isso Eu não sei O que eu estou fazendo Foi bom Alguma dessas Suas filhas Eu Eu sou a filha dele E salva aqui Eu sou a filha dele Cara Eu só sei o seguinte Eu saio correndo E O Július Já vai Tipo Olhando Quem que está fazendo Aquela canificina Você falou que eu vi As duas mulheres Isso Só vejo elas Só vejo elas É isso Só se concentra nelas É Então Corre para elas Cara É isso Não tem outra coisa Como falar Assim Eu vou Vou falar Que Eu Falar uma coisa Eu acho Que eu não estou Com os coquetel molotov Na mão Eu tenho um paletó Alguma coisa Eu não posso O que eu falo Sempre que eu tenho Eu não posso Guardar ele em algum lugar Eu realmente Tenho que estar Com o coquetel molotov Na mão É porque não é algo Muito assim Não é uma garrafinha De bebida Que você bota Naqueles bolsinhos Do lado É uma garrafa gigante É Entendi Ah cara É isso Eu saio com O coquetel molotov Eu estou descrevendo Isso só Porque eu estou descrevendo Entendeu Só É claro Cara Eu sei o seguinte Eu consigo colocar Com a minha mão Uma marreta gigantesca Pelo menos eu consigo Colocar os dois coquetel molotov Numa mão Pode Beleza Para pelo menos Ter uma mão livre Beleza Beleza Então assim E eu vou Isso Eu sou destro Meu gancho de direita É a minha maior arma Desde que eu era Um boxeador Deixa eu ver se eu estou falando certo Porque eu acho que o nome do golpe Realmente gancho de direita For de esquerda Eu já estou com a Vou ter trocado a mão Pera aí Não Aí você já escolheu direita Vai Não é Meu gancho É meu jab Meu jab de direita Tá certo As garrafas na mão esquerda Minha direita Porque se eu precisar É só aqui No ó Rapidão E fui Corre para lá E aí o Thomas Você só escuta Greta Greta Onde está você É pai Ele já vê onde está a Greta E ele vai em direção Você só escuta Eu achei Ela está Ela está no centro No centro E aí ele corre Você corre para um lado E ele corre pelo outro Ele é mais veloz que você Ele está passando de você E já apontando a arma E ele atira Você não sabe em quem Mas ele atira Caralho Eu realmente não ouvi Vai lá Mas você não escuta nada Não escuta barulho de carne Não escuta nada Só Só o tiro É E aí Aqui Você escuta o O cultista Ele Você escuta o tiro Você escuta o cultista dizendo Não Não Senhor Não 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 faça isso Eu Eu lhe dei tudo E aí você escuta um Barulho de É Arte Faça um teste De encontrar com desvantagem Porque você está Você Você está com O zonzo Por causa da porrada Porque está ferido o gravimento Mais uma vez E aí Mas você está olhando para o céu Então você vai ter a primeira visão Se você conseguir É Estou olhando para cima Não que seja uma escolha É Encontrar Isso Cara Só não passa nessa bagaça Porque se você Com desvantagem Passar Não passei Jogue de novo Para saber se é cristo Tudo bem Você não passa Mas você está lá Aí você só vê Dois Enfermeiros Ou sei lá Aqueles caras Seguranças E lá no céu Você percebe Uma movimentação Mas você não entende O que é Július E Thomas Faça um teste De encontrar Uma pergunta O do Fábio Era uma rodada Ele não acordou ainda Que era uma rodada Não sei se o Júlio pode Não Ele já está em hora É só que eu estou fazendo vocês logo Ok Encontrar então Boa Július Boa Július Boa nada Eu não queria Encontrar isso não É Você quando está Indo Acima da mulher Você Senta um clarão E aí quando você Olha para cima É Vocês já assistiram O Godzilla Sim Sim Aí não tem uma cena Que tipo Você começa a escutar Um Como se fosse Um negócio grandioso Acontecendo É um couro Alguma coisa assim Imagina isso Tá Esse couro Zumbindo na sua No seu ouvido E aí quando você Olha para cima As nuvens Estão se abrindo E no lugar delas Vários Locos De fogo E vindo especificamente Para cima Da ala 3 E aí você Olha para esses Você acha Tipo assim Isso que é Meteoros O que é isso Só que Entre essa bola de fogo Você vê Algumas Coisas como se fosse Tentáculos Se mexendo E esse claro Aumentando para cima De vocês De vocês Da ala 3 Questão de De pouco tempo Realmente Até atingir a ala 3 Você vê que eles Vem na velocidade Grande Harry Você vê essa loucura Acontecendo Você vê os tecidos Voltando em você Mas e dessa vez Quando você olha Aquela criatura No centro da ala Ela ergue-se Ergue o rosto E se expressa Teatral Teatralicamente Assim como se Estivesse angustiado E explode em cinzas E quando explode em cinzas Você vê aquelas Globos De fogo Indo em direção A ala 3 Você está Uma certa corrida Até chegar na ala 3 Você vai para lá Eu Eu me apoio Na arma Assim para levantar E Mas assim Essas Esses flocos Eles são Tipo Grandes o suficiente Para Para queimar O local Ou é tipo assim Faíscas Alguma coisa Já assistiu Cocum? O nome não me é estranho Mas eu não Daqueles criaturinhas Que Daqueles alienígenas Que ficam dentro De um casulo Aí os velhinhos Ficam no jovem Quando entram lá dentro Não Não Fábis É Imagine O tamanho De uma cama King size Só que vários Vários não Vamos dizer Uns 5 ou 6 Caramba Eu estou muito longe Mesmo Assim Não, não Uma corrida De distância Você chega lá Em Um minuto Não Trinta Eu vou Trinta Segundos Eu vou fazer o seguinte Eu vou me Me recuperar Então E vou correr Para lá Só que o seguinte É Eu não quero Nem ficar Debaixo Dessa bola De fogo E também Vou esperar Elas baterem Lá Para ver o que vai acontecer Então Então Você não vai Chegar Eu vou Ficar na porta Ah Você vai Chegar na porta Tá bom É Eu vou ficar parado Na porta Assim Ó Que eu vejo Que o negócio Bateu no teto E tal Pra não ter o risco De tipo assim Eu entrar e Caiu uma na minha cabeça Eu vou esperar Elas baterem Caírem primeiro Aí eu entro Beleza É Ju Arte Só vez O O O Segurança Ele tá assim Pra você Ele Fica olhando Pra cima Mas vai tomar Um soco Nos ovos E vai ser com força Vai lá Só que Com vontade Vamos lá Mil anos de dor Ah Mas aí Esse é outro lado Ah Com vantagem Ah 40 Deu 49 Com vantagem 59 Você Acerta Mas Ele nem Faz reação Você deve Tá muito zonzo Também Deve Tá batendo Na virilha Mas ele Não esboça Reação Só que Tá com reação Mesmo Você vê O cultista Já passou Do pedestal E indo Em direção Tá O cara Então Ele esqueceu De mim Sim Vou passar Pelas pernas Dele E vou Com o retrato Cultista Eita Agora é a disputa De corrida Faça um teste Destreza Com desvantagem Porque você Tá ferido Gravemente Ó Seria linda Agora Desvantagem 80 Tirou 38 Desvantagem Tirou 0 Então 38 Ainda é um sucesso Difícil Você Passa do cultista O cultista Tenta se apoiar E não consegue Vocês passam Pelas mulheres Que estão ignorando Vocês E cortam Os pescoços Das Penúltimas Colunas Então Só falta A garota Na coluna Final Por sinal Harry Faça um teste De encontrar Agora Vem cá E eu tô vendo Que tem um cara Na porta Ainda não Porque você Tá zonzo Levou a porrada Na cara E ainda Tá querendo Chegar Primeiro do cara O negócio é que Você não deve ter visto Que tá um inferno Na terra Literalmente A gente Tá um tanto difícil É assim A arte tá assim Caramba Tá cavou Por que tá cavou Virou dedo no cu E gritaria a parada É 28 Você tirou 31 Vai usar sorte Vou Vou usar 3 pontinhos De sorte Aqui sim Gasta os pontinhos De sorte Harry Você tá muito Preocupado Com O fogo Pra você não ser Atingido Mas É aquele momento De você ver A loucura Que tá acontecendo Toda a descrição Que eu dei Só que agora Você vê Você vê Alguém de capuz Ainda não dá Pra ver quem é E você Tá vendo Não mais a fumaça Vê só cinzas Como se fosse Aquele tecido Queimado Como se tivesse Saído dali Aquela criatura E aí você só vê Um homem de capuz Cabeça pra baixo Tentando correr Pra cima De um livro Grosso E aí você Pesca Você já viu Esse livro Antes Mas você já viu Esse livro Na mão Do Kineas Oxley Quando você entrou Na sala Pra falar sobre O Július Ele tava lendo Esse livro Fechou e guardou Então você vê Esse livro no chão Aí Curiosamente Você vê Arte Todos Correndo assim Todos Meio louco Assim Caindo Correndo Todo Mondongo Indo em direção Ao livro Também Acima Você vê Nas colunas Gargantas cortadas As pessoas Já assim Lá na frente As duas mulheres Passando pelas duas Últimas Antes delas Quase chegando nelas Você vê Július Avançando Só que ele Olha pra cima De repente Ele para o avanço Porque ele viu Algo preocupante E provavelmente É o que você viu Do outro lado Thomas Barrow Tá indo Também Pra cima E no meio Está a Greta Soluçando Chorando E presa E no canto Dois cachorros Olha É A preocupação Com a Greta É bem É bem evidente Assim O Harry Se mostrou Preocupado Com ela Desde que De que ele Conversou Com Thomas Barrow Então assim Vista ali A trajetória De gargantas cortadas E mulheres Andando com facas Na mão Em direção A ela O primeiro instinto Dele vai ser Realmente Atirar em uma delas Ele vai Ele vai gritar Parem com isso E aponta O rifle Pra uma dessas mulheres Elas não Ate escuta Eu vou atirar Se vocês não pararem Nem mais um passo Estão chegando perto Ah, eu vou atirar então Vai forçar? Não, se eu forçar Eu vou acabar acertando ela Não sei É Pior se você não acerta Se acerte o art É muito ruim Caramba Eu errei Por causa da distância Cara Eu vou me aproximar Mais Aí você E acerta Um das colunas E aí você Entra dentro Da grande confusão Que tá tendo Ali dentro Da Ala 3 É Arte Você desliza E pega o livro Só que quando você pega o livro Alguém cai em cima de você E é o cultista E ele olha pra você Com a mão boa Com a mão boa Ele pega o livro também E faz Me dê isso, seu idiota Vamos todos morrer Você tá mutado Seu idiota Fala, seu idiota Fala alguma coisa Eu vou dar Ele vai dar uma dentada Na mão Ele vai soltar o livro Exatamente É ali mesmo Vai lá Joga Brawl Menino Deixa só Olha Eu não queria falar não Eu não queria falar não Se ele era Cotuco Até aqui Ele perdeu Até o cotovelo Ele era Cotuco Numa mão Na outra Agora não tem mais a mão Ele era Cotuco Até aqui Agora tá sim Você mordeu Foi uma mão boa Agora ele bate palma assim Ele vai Contra-atacar Vocês Ele tá com o livro Assim Você Morde o dedo dele E ele vai tirando O dedo E você mordendo Ele já soltou o livro Vai continuar mordendo Ele já soltou o livro Já Não Eu só queria que ele soltasse o livro Pronto Ele aqueia pra trás E você vai se arrastando Sim Eu vou empurrá-lo Tá Eu vou empurrá-lo Na hora que ele der aquela levantada Eu vou empurrá-lo Com a minha perna Pra eu poder Conseguir me escapar dele Pronto Me desvenciar dele E aí o que acontece agora Você vê Ele se afasta Não Não E quando ele volta A visão pra você Você vê o rosto dele borbulhando E você tá pensando Que tá ficando quente Nessa hora Eu me toco Nossa Tá quente aqui O que ele tá rolando no entorno Quando você Você não vê o entorno Porque você tava assim E você tá Ruim E na verdade Seu ataque Seria com desvantagem Mas eu vou deixar passar Aí Porque foi muito legal Aí quando você tá Voltando assim Pro céu Você vê Aqueles Coisas Esféricas Indo em direção A ala 3 Em chamas Você olha assim Nunca vi isso Antes na minha vida Parece Se em algum momento Você viu Aula de história Em algum momento Assim Você sabe Os dinossauros Vamos morrer É meteoro Depende Se você for católico Pode ser só pentecostes Aí você não tá pra cá É o Zandio É o Zandio Aí eu vou em direção Me arrebata senhor Me arrebata E você só vê isso Você fica impressionado Com isso Mas você ainda tá Se arrastando Pra poder ir pra fora Július O que é que você faz? Agarrado do livro Sim, sim Cara, você falou Que se eu gastasse Meu turno todo Eu chegava próximo Das mulheres Eu sei Mas aí no meio do caminho Você vê o fogo Você muda seu foco Ou continua Para as mulheres Cara, o negócio é o seguinte Eu tô vendo que elas Elas passaram a faca Aqui em dois Você falou agora Pra mim Então aí que tá Eu vejo que tem um último Não tem? Instinto salvar é maior Cara, eu vou pra cima Pronto Aí você escuta um tiro Que quase pega em você Numa das colunas Aí tu olha pra trás E você vê arte atirando Ou arte não Você vê réu atirando E ele balança a cabeça E se aproxima Tá Eu vejo que as mulheres Contando com a faca Eu tô vendo que as mulheres Estão com a faca Eu tô vendo que as mulheres Estão com a faca Indo na direção da pessoa Isso Eu falo Elas tão andando Elas tão andando Elas passam a faca assim Mas qual que é a distância Dela ou dessa pessoa? 5 metros Tá bem pertinho Só que uma delas Você vê E cai no chão Thomas Barrel Tá se aproximando E conseguiu acertar Eu vejo a outra Andando com a faca Eu falo Solte a faca Tá chegando 3 metros Joguei o moncão Que tem o molotov nela Tá Você jogou só a garrafa Joga brawl Ok Porque ele não se acende É ok Eu não achei Ele não explodiu Com o contato Não Eu tô doido Você precisa botar fogo Ah Não 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 Mas você jogou Vai Desespera O trafo de pão Na gasolina Você acende E joga Olha Olha É que eu não sei Um coquetel Então Mas beleza Júlio nunca participou Desses Riots É não Concordo Aí você tá com a garrafa Assim E faz Joga na cabeça dela Joga brawl É Eu jogo É boa Eu não jogo Pra queimar ela Eu jogo pra dar uma garrafada Pra ela tomar Pode ser Isso Vai Ok Foi engraçado Cara Vamos lá Um brawl Isso 5037 Elas não tem Nenhuma reação Então elas não esquivam Não contra a tapa Então você acerta A cabeça dela E cai no chão Aí o Thomas Ele chega Na garota Você chega junto O Thomas tá tentando Desvencilhar ela Nervoso Pra tirar ela Das cordas E ela Pai Pai Me ajude Pai Estou aqui Minha filha Estou aqui E você Júlio E você Você tá começando Ficar com calor Eu quero pegar Essa menina Botar ela aqui Sai correndo Com disparada É porque Ela tá em volta A corda Tá Eu tenho Algum objeto Cortante Comigo Nada né Não O que que eu tenho Fala Você tá falando Tenho O caco Da garrafa Caramba Eu Que caco Da garrafa Da garrafa Eu acabei de acertar Um coquetel molotov Na cabeça Mas não é por isso Que a garrafa Não quebrou Não Você tem outra garrafa Também Você quebra Ela e usa É não É isso que eu quero saber O coquetel molotov Caralho Não Eu quero saber o seguinte Realmente Eu tenho o caco Da garrafa Ela As garrafas Que quebrou Que tá próximo Quebrou não Acertou a cabeça Dela Aí ela caiu Pro canto E a garrafa Caiu no chão Mas não quebrou não Ai 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 Eu vou pensar O seguinte Então Vou pegar ali Vou Pegar Eu consigo pegar A garrafa Que tá Quebrada Que bateu na mulher Sem ser que tá Negócio Quebrar ela E usar ela Pra poder cortar a corda Sim Então eu vou fazer isso Eu quebro Você vai na garrafa Pega ela Faça teste de sorte Por favor Sorte Jesus Cristo Isso é ruim Porque minha sorte Tá uma beleza Nossa Uma hora Pra poder tirar um teste bom Por favor galera Torce aí Porque Todo mundo Até que tá vendo Minha sorte É 13 Vocês perceberam Que vocês estão acertando mais? É Eu realmente tô olhando Ele roubava a nossa sorte Roubava a nossa sorte Douglas A gente falou nele Agora ferrou Falou o nome Aí ele pegou a sorte Eu quero só Olha lá 56 Falei Você tem 13 De sorte 56 É o seguinte Você quando tá chegando Você conseguiu acertar a mulher Mas Por azar seu O golpe da garrafa Fez ela sair do transe E assim que você chega perto Pra pegar a garrafa Ela ali ataca Com a adaga Na sua perna Eita Você vai esquivar Ou vai tentar acertar ela? Vou esquivar Joga esquiva Por favor Tá Esquiva Esquiva Deixa eu ouvir aqui Em combate Deve ser Não Não Em combate É esquivar Perto do bloco 51 Caramba hein Posso gastar sorte? Não Não Então fechou Mas ela errou também Ela Na loucura Ela vai batendo Com a faca Tentando de acertar E você Nossa Caramba Július É porque você É um cara de esporte Porque se você fosse Um pouquinho mais velho E sanidade Você teria morrido de coração Porque ela De repente E você E vai se afastando Pra trás E nessa hora Eu falo Caralho Ela tem uma faca Eu lembro Assim Eu não sei Quanto que eu ainda Posso fazer Eu posso tentar Com a minha força Pegar nela E tomar a faca Da mão dela Na sua próxima vez Agora vamos O Harry Olha O Harry Você sabe Que as chamas Vão chegar em vocês Sem chance De Não Não Você já tá lá dentro Eu só tô dizendo Que tipo assim Você sabe que Próximos Momentos Vai ser momentos Quentes Quentes É Eu como Eu me aproximei Mas não Não o suficiente Pra poder Ajudar Desamarrar A greta Você tá no meio Você tá Perto Da confusão Que era Arte Com o cultista Que por sinal Você próximo Talvez Dependendo das suas ações Você possa Fazer alguma coisa O que é que você vai fazer O arte tá perto de mim? O arte agora tá Rastejando De costas Meio lento Mas tá chegando Assim Não tão próximo Da saída Mas ele tá indo De Se arrastando Se arrastando Tá indo E o cara Perto dele Tá assim Só que ele tá de costas Pra você Você avançou um pouquinho mais Mas Tal Tu acha que Tu Tu sente algo Que você reconhece Algo nele Desgramado Eu vou Eu vou fazer o seguinte Eu vou Agora Agora mais de perto Eu vou tentar Atirar nessa mulher Que atacou O Július Pronto Lá na frente Você vê o grito E aí você vê Que essa mulher Tá tentando Atacar o Július E o Július Tá se afastando Mas meio que Tentando Ter controle Ter controle da situação E o Thomas Barrow Tá puxando Pra baixo Tentando Com muita dificuldade Conseguindo tirar a grenta Mas tá difícil Vai lá Eu vou dar aquela Vou puxar o rifle Assim Em vez de você Vou respirar Você gasta Seu tempo Pra recarregar Que Deus Esteja comigo Eu preciso Voltar pra casa Preciso Voltar pra Brenda Nossa Július E depois dessa Pedida Você recarrega Atira Július Você está se preparando Pra poder Fazer Como vai pegar Dessa mulher De repente Você vê Um esplata Um esplata Da cabeça Da mulher E a faca Voando pra cima Rápido Július Temos que tirá-las daqui Esse lugar Vai explodir Você está mutado Július A minha reação Cara É correr Pra pegar a faca Só que ao mesmo tempo Que eu vou pegar A faca Eu vou Pegar os dois Coquetel Molotov E deixar Deixar Edson ali Porque como Eu estou vendo Que a bola de fogo Está vindo Cara Se bater em mim Com o Coquetel Molotov Junto Eu vou Pro saco Não Você deixa Eles no chão Você deixa Eles no chão Isso Deixa eles no chão E pega a faca E estou indo Para a menina Para rasgar Eu falei Aqui eu consigo Vamos rasgar as cordas Sai correndo E pronto Você faz isso Harry De repente Você tenta Puxar o seu braço Quando você olha Você vê O rosto Totalmente Borbulhante E os óculos Derretendo E você vê As roupas As vestes Do cotista Ele pegando fogo E aí você Por um momento Você não sabe O que é aquilo Mas de repente Você reconhece Os olhos E vê a mão Segurando você A mão esquerda E você vê O Phineas Oxford O livro O livro Não deixa ele Com o livro Você está mutado Fábio desmutado Fazer chegou Cara Eu já vou meter A coronhada Na cabeça Dei Para me soltar Eu estou com o rifle Na mão Com o encosto Do rifle Aqui Eu vou bater nele Para me soltar Criatura esquisita Pronto Agora Coisa desagradável Vai É Silêncio Quando você Acerta O rifle Phineas Caem para trás Arte Você está Se arrastando Július Você está Correndo Com a faca Para cima Da Greta E Nesse momento Eu quero que todo mundo Role só Nossa Meu pior Pior possível Harry 22 Tirou 55 Július 13 Tirou 59 Eu não estou vendo O rolamento De vocês Não Não Agora foi A arte vai tirar A arte só tem 3 Teras 56 Tá Július Mas Gente Só um Adendo Para vocês Às vezes A sorte Que vocês rolam Não são Para vocês Quando você Está correndo Július Corre Aí você Vê Thomas Com a arma Em mãos Aí ele já Solta a arma Para poder Soltar A Greta Está conseguindo Arrastar Para baixo Ela As cordas E Greta Chorando Aí Thomas olha Para você E dá Aquele sorriso De esperança Porque você Está com a faca Para poder tirar ela Só que nesse momento Você vê a pele dele Se desfazendo E o fogo Consumindo ele E Greta Enquanto a bola Acerta A ala E você É jogado Para trás Arte Você vê A bola acertando O centro Da ala 3 O fogo Indo para cima De você Mas você vê Quando chega perto Do livro Ele repele Só que O ar É mais forte E você Sai com Uma bala Da ala 3 Arrastada Só sentindo Suas costas Batendo Nas coisas E saindo E o livro Está comigo Isso Você está agarrado A ele Harry Você afastou O Phineas Óxido Ele cai Para trás Ele olha Para você E o fogo Pegando nele E quando você Olha assim Para tentar ver As outras pessoas Uma bola de fogo Acerta ele E a explosão Joga você Para trás Você acerta Duramente A janela E chega Não Chega A sair Você fica Pregado Tempo suficiente Para você Ver Que Aquela bola Era como se fosse Um casulo E ela se abre Com a Parece lava E você vê Tipo uma Centopeia Você não consegue Entir e ver O que é Mais ou menos Mas essa centopeia Gira Pegando fogo E Queimando tudo Em volta Com jato de fogo A loucura Já está Enorme Para você Faça um teste De sanidade Essa fera Aí Sanidade Já corre Para a tabela Viu Július Eu acho Acho que vai Dar ruim Agora É Falha Aí rola um D10 Isso 9 Diminui 9 Harry Ok Vai lá Guilherme Vai lá na tabela Olha o outro D10 Olha o outro D10 Isso Sabe qual que é Agora D10 6 Agora V Eu acho que tem duas tabelas Que ele começa a fobia É o medo Que ele vai ter pelo resto do tempo dele Por exemplo Megalofobia Medo de coisa grande Por exemplo Vai ter E tem de mania A mania Por exemplo É Automania Um gosto excessivo Pela solidão Por exemplo Não É fogo Tem Tem de fogo A piromania Que você quer É essa aí mesmo Não Não é mania não É fobia Fobia Você quer que ele tenha Pirofobia Pirofobia Tem medo de fogo Pronto Harry Coloca aí na sua ficha Backstory Da sua cabeça Você agora tem Pirofobia Medo de fogo Quando você entra em contato Com essa sua fobia Você tem que fugir de lá Nesse local E isso cria um acesso De loucura em você Então outro momento Pra perder mais Sanidade Então você tá ficando Lelelacuca Já já Aí você coloca lá Escreve edita E coloca Pirofobia Enquanto isso Július Você Também Senta a explosão E Você tá no canto Da sala Mas é Muito fogo Muito fogo Em toda a parte A ala 3 Tá pegando Completamente fogo Em todo o canto Cara Eu vejo O que aconteceu E Pra mim Não resta dúvida Eu vi que eles morreram Eu Olho Tô naquele inferno Cara Eu fugir Não tem outro agora Eu vi que os caras morreram Eu vi que não tem nada Que eu posso fazer Tá caindo fogo Tá tudo aquilo Cara Fugiu Onde que eu consegui fugir Pra onde que eu tô indo Faça um teste de encontrar Tá pegando fogo Bicho Não é cara Agora Pela primeira vez Eu tô querendo Pela primeira vez Eu tô querendo muito Tem muito tempo Tirar um teste bom Agora Mas esse encontrar Tem que ser Aquele Nossa E é um extremo sucesso Você Tá com Você está com Um extremo medo De morrer E aí você Usa todo o seu poder De visão Pra encontrar Uma janela Em meia chama Se você correr E ir pra essa janela Você consegue sair da ala 3 Beleza Eu faço isso Eu saio com Toda a minha agilidade Que eu tiver Eu saio correndo Dali Pronto Aí você A janela Ela é Reforçada Tem que fazer força Quebra Com a força que eu tiver Vou usar As de força Teste força Vambora Força Não me abandona Sucesso sólido Sucesso Sucesso sólido Então Júlio Você sai correndo E pula E quebra a janela Então você sai Se vocês olharem O prédio Júlio Saiu pelo lado esquerdo É Harry Você tem essa fome E você se arrasta Rasgando Suas laterais Do seu corpo E você cai Pra fora do prédio Então você cai Do outro lado Arte Você Tá no meio Do prédio Fora do prédio Costas doloridas Mas segurando o livro O que é que você faz É É o primeiro momento Não Então É o primeiro momento Que eu tenho Pra tentar entender Agora o que que tá acontecendo Tem alguém Perto de mim Alguém vindo Correndo na minha direção Você olha assim Pra um lado Olha pro outro Nesse momento Harry Você não tem controle Sobre si E Arte Você vê O Harry Maddison Saindo do prédio Você vê o vidro E ele correndo Pra partir de trás Do sanatório Óculos Não pela frente Ele vai correndo Estandecido Ok E você escuta E do lado direito Do lado esquerdo Você vê o Harry Maddison indo embora Do lado direito Você vê Aqueles tentáculos Passando por cima Da mureta São os tentáculos Da criatura Que conversou comigo Isso A criatura árvore Ok Eu vou Estender as mãos Não, mas ela tá bem longe ainda Ela ainda tá bem longe Mas você vai estender as mãos Com o livro Não Se ela tá bem longe Dá tempo Se ela tá longe Dá tempo de correr Sim, sim Vai correr pra onde? É pro lado oposto De onde ela tá aparecendo Então você vai Na mesma direção Do Harry Do Harry Tá Você corre Dolorido E aí você vai Correndo pra lá Você escuta Ao longe Alguns gritos De homens Falando Fogo Fogo Rapazes Onde estão eles Onde estão eles E você escuta O gatilhado De ar Eu vou Procurar Ver se eu me escondo Vou procurar Sombras Vou procurar Algo que eu possa utilizar Para ocultar minha presença Posso fazer um teste Futividade Não precisa Não precisa Porque Você ainda tá na vantagem De todo mundo Tá Július Você cai Até então Você não viu nada Que fosse loucura Só que Quando você Começa a erguer O olhar Você vê Duas patas gigantes Cortadas ao meio Porque É De uma criatura Quadruco É um casco Um casco Rita Tá sofrendo essa palavra E aí Quando você olha Você vê A seiva Caindo perto de você E os tentáculos Faça um teste de sanidade Por favor Que beleza Vamos à minha sanidade E é 20 sucessos Só Rapaz do céu O bicho Tá No instinto Sobrevivência Máximo No box Rola um D3 Era o que Eu precisava Para ser duradouro Você também Vai ter uma fobia Nossa Por quê Cara Porque É É Você tem um limite De quanto de sanidade Você pode perder por dia E você atingiu esse limite Que é um Tudo Da sanidade Que você tinha Era 14 Alguma coisa Aí você Com esses dois Você chegou A 14 No dia E aí Você olha Essa criatura Você dá um grito Um grito E revira os olhos E cai para trás Arte Você está vendo O Você está vendo Você vê o Harry Madison Ele Instintivamente Chega num muro E você vê que esse muro É cheio de raízes E Harry Madison Está subindo As raízes Desse muro Essas raízes São raízes normais Ou são as raízes Da criatura Normais É como se Estivesse Entrelaçado Vindo da floresta Ter passado por cima Ok Me parece Um bom caminho Para eu seguir também Já que eu não conheço E ele parece saber Para onde ele está indo Eu vou continuar Seguindo ele Por Uma distância segura Sem ele saber Que eu estou ali atrás dele Sim Você vai furtivamente E parece que ele nem Parece ele perceber E você escuta ao longe Tiros E Mais Cacofonias Em outro canto Mais próximo de vocês Perto do Na floresta Um pouco mais A frente Do lado direito Tipo Vocês estão tudo bem Aqui Mas Você começa a ver Que são mais de uma Criatura E você corre E chega na raiz E vai subindo Ok Você vê O Harry Ele desce Caindo para trás E você pula Sobre Vendo ele Passar um pouco Aí ele corre Para dentro Da floresta E aí você desce Sem entender Para onde ele ir Mas parece que ele está Indo para algum canto Tá Eu vou Eu não conheço Nada dali Não Tá Então pelo menos Ele parece Da forma como ele está Correndo Parece que ele sabe Onde é que ele está indo Então eu vou Continuar Seguindo ele Mas Eu vou ficar Prestando atenção Para ver o Barulho É E aí Essa imagem Ele está indo Em direção ao barulho Não O barulho é do lado direito Então beleza Essa imagem A gente vai vendo Se afastar Se afastar E aí você vai vendo As copas das árvores Você não né Mas É só de Vai vendo As copas das árvores O Harry Adentrando na floresta Arte atrás A poucos Bons metros Árvores batendo E indo em direção Aos dois O fogo Subindo Na ala três Uma grande nuvem negra Num formato Muito estranho Erguendo nos céus E Pessoinhas andando No sanatório Correndo Com lanternas E outras criaturas Árvores Invadindo o local E assim que a gente Fecha Capítulo três Sacrifício E aí pessoal Rapidinho Fechamos o capítulo três O que é que vocês acharam Desse desfecho Do sacrifício Leandro Zombi Por favor Fala aí Eu aprendi que Duas coisas aparentemente Não tem limite O universo E a minha estupidez Mas já descobriram Que o universo é finito Mas eu fiquei feliz Com o fato De ter conseguido Ter os sucessos Nas horas Mais necessárias E ter conseguido Escapar com vida Carregando o livro De baixo do braço Agora É um Deus nos acuda Eu quero ver Como é que a gente vai Juntar agora de novo Com o Pikachu E em que momento Que o Doguete Sarah Vai se encontrar Conosco Harry Fabio O que é que você acha Dessa sessão Desse desfecho Do grande momento Que foi o incêndio Na ala três Achei bacana Uma pequena fração De pensar Que era isso Que tinha acontecido Desde o começo Do que foi falado O incêndio Pois é Eu pensei Que eu ia empacotar Ali Porque quando era Para tirar falha Tirei sucesso Quando era para tirar Sucesso Tirei falha Na hora de encontrar Um bicho Sinistro Irmão do Cthulhu Eu tiro sucesso extremo Mas na hora De acertar o tiro É falha Mas foi bem legal Eu estou bem curioso Agora para saber O que vai acontecer Já que aparentemente A gente está vivo Né? Guilherme Pikachu Infelizmente Thomas Barrow E Greta Não sobreviveram Cara Tem razão Do Július Estar lá Agora no manicômio Né? Eu acho que Uma arca É manicômio mesmo Eu acho que É satanatório Faz sentido Afinal Porque ele Viu coisas E agora Tem uma loucura Maior Vamos ver O que vai estar Acontecendo Tomara que 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 essa história Tomara que essa história Encaminhe Para um ponto Positivo Porque eu estou Talvez o livro Na mão do Arte Não seja A melhor coisa Do mundo Eu estou com medo Vamos ver O que vai acontecer Eu tenho certeza Que não Vai ver Que o Piné Só queria a paz Trava a paz E aí o Arte Cara Mas foi Cara Parabéns Para o Zombie Ele vai pensando Em trocentas mil coisas O cara pegou Eu falei Agora vai dar um soco Na cara do cara Não Vou morder a mão dele Eu falei Caralho Parabéns Parabéns Foi um preciosismo Muito foda E Cara Vamos ver O que vai acontecer Eu estou muito ansioso Quero ver Essa união Dos quatro jogadores Se vai acontecer Em algum momento Dos quatro Jogarem junto Porque teoricamente falando A gente jogou junto Mas não jogou junto Porque apesar de A gente estava Todo mundo na mesma cena Estava acontecendo Simultânea A cena de todo mundo Mas os jogadores em si Não estavam todos Assim por mais que Claro O Fábio estava ajudando O O Arte O Arte Em algum ponto Mas por exemplo O Július Nem chegou a ver o Arte Se alguém fala assim O Arte estava ali O Július não sabe Que estava Ele não viu o livro Porque ele não estava Procurando o livro Primeiramente Eu queria dar prioridade A vida Então assim E pra mim também Eu sou assim Na interpretação do personagem Por mais que o livro Estivesse ali Eu achei forçado Pra caramba Com um cara Com uma filha Amarrada Com tudo Eu falar Que o Július É da preferência Pra tentar achar o livro Não faz sentido Dentro da lógica Do personagem Então assim A questão é essa mesmo De tentar Ajudar De certa forma Vamos ver O que vai acontecer Pena Que Esqueci agora O nome do Thomas Berry Esqueci o nome da menina Greta Da Greta Uma pena Que o Thomas Berry E a Greta Faleceram Mas galera É isso RPG é isso aí Vamos ver O que vai acontecer Nos próximos episódios Só uma coisa Que eu quero Que por favor Não falem Pro Douglas O que que aconteceu Eu acho Que vai ser foda Ele realmente Perguntar Pra cada um dos personagens Pro personagem Dar o relato Do que que ele viu Pois é Foi bem interessante Ele não ver Despeito do que realmente Aconteceu Legal Se a gente tivesse Marcado e combinado Não teria dado certo É Porque a gente Fez o desfecho Aconteceu um incêndio Pela visão do Por exemplo Se eu perguntasse A Sara acha Que é queima de arquivo É A Sara acha Que é queima de arquivo Se você perguntar Pro Július Ele falou Que vai falar Que bolas de fogo Caíram do céu E que foi Que ele viu Que tava acontecendo Alguma espécie ritual Se você perguntar O Harry viu O que que era Ele viu Uma centopeia de fogo Saindo Fraga Enquanto o Mesma coisa Se você perguntar Pro Arte Ele vai falar Uma coisa diferente Então assim O Arte não viu nada É É Eu só disse Caralho Ele tava correndo Atrás do livro De repente Tá pegando fogo Bicho É Mas eu tô com o Finéas Finéas Virou Hambúrguer E E tava vivo Lá na Na linha temporal Da Sara Nós vamos descobrir Isso aí E Realmente Cara Agora que você falou Caraca Eu não tinha ligado Isso mano O Finéas Morreu Ele tá vivo Na linha temporal Da Sara Agora a gente sabe Que a Sara vai passar Tô brincando A gente sabe Que é multiverso Não que isso aqui É multiverso A gente tá Num universo diferente Daqui a pouco Aí falaram Que morreu Pô E até agora Já não viu Eu morro Mentira Mentira Eu tentei Eu tentei Muito obrigado Valeu Valeu Quando explode a cabeça Porque o Guilherme Tinha esquecido Que o Finéas Tava vivo Na linha temporal Da Sara Então Eu tinha esquecido Mesmo cara Vamos ver Porque na próxima Sara estará Conosco Descobrindo Junto Sozinho né Porque vocês já assistiram O Despeixo O que é que aconteceu Na ala 3 Tá certo Muito obrigado Pessoal Obrigado Pessoal Jogar até aqui Gravando Até a próxima Galera Deixe o seu like Gostei Compartilha Tchau 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 Tchau